Tudo bom, pessoal? Hoje eu recebi um artigo do Metrópolis, eu vou ler aqui pra vocês e eu vou fazer alguns comentários. Porque logo depois que eu li esse artigo, eu fiquei pensando aqui sobre alguns comparativos Brasil-Estados Unidos. As pessoas gostam quando eu faço esse tipo de vídeo, pra que eles tenham aí um cenário um pouco diferente. Óbvio, qualquer país tem os seus defeitos, qualquer lugar você vai ter qualidades e defeitos. E eu acho que cada um precisa aprender a lidar com esse tipo de situação e ver quais são os defeitos daquele país que você consegue conviver e quais são os defeitos daquele país, de um outro país ou do seu próprio, que você não consegue aceitar de forma alguma na sua vida. Então, esse tipo de situação, esse tipo de pergunta, é o tipo da pergunta que você precisa fazer pra você mesmo antes de você pensar em mudar pra qualquer país do mundo. Estuda aquele país e fala, olha, onde eu estou é melhor ou é pior? Nesse ponto, naquele ponto, naquela situação, eu consigo conviver com essas dificuldades aqui? Consigo. Ótimo, fica onde você tá. Não, eu não consigo. Vou pra outro lugar. Procure um lugar onde você não vai ter as mesmas dificuldades que você tem onde você tá, ok? Bom, esse artigo aqui hoje, ele faz um ponto de comparação. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição pra vocês lerem. Eu não vou ler inteiro, eu vou ler só alguns pedaços. Onde ele fala aqui, ó. Na tarde desse sábado, dia 12 de outubro agora, havia mais pessoas sem energia elétrica em São Paulo, atingido por um temporal, do que no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que sofreu com a passagem do furacão Milton. E aí ele continua aqui dizendo que em São Paulo tinha 1.450.000 pessoas sem luz, por volta das 3 horas da tarde, e nos Estados Unidos, no estado da Flórida mais especificamente, haviam 1.350.000 pessoas após a passagem do furacão Milton. Nós estamos falando aí em 100.000 pessoas a menos na Flórida do que em São Paulo, por causa da tempestade. Bom, não dá pra gente comparar uma tempestade que acontece em São Paulo, que é uma chuva mais forte, com um furacão categoria 3, que foi o que impactou ali na costa oeste da Flórida. Não dá, não dá. O que tem de água, energia, o que tem de destruição, é infinitamente maior o que houve na Flórida do que aquilo que houve em São Paulo. Qual é a grande questão aí? Qual é realmente o grande questionamento que eu acho que as pessoas devem fazer? Ok, São Paulo então não está preparado para uma passagem de uma tempestade. Eu me lembro de diversas épocas em que eu peguei grandes alargamentos em São Paulo. Se você acha que hoje, você que se mudou para São Paulo aí nos últimos 15 anos mais ou menos, talvez 20 até, se você acha que você já pegou um grande alargamento em São Paulo, esquece. Você não sabe de nada, tá? Você não tem ideia. Antigamente a gente pegava alargamento na Marginal, onde primeiro alargava a Marginal, pra depois alargar o Rio Tietê ali, ou o Rio Pinheiros, que passavam por ali. Primeiro alargava tudo, aí depois ia água pra dentro do rio. Era um absurdo, tá? Teve uma época, até era uma época do Maluf. Quem lembrar dessa época, comenta aqui embaixo. Onde a genialidade do engenheiro, que era o Maluf, ele construiu a pista abaixo do nível do rio. Então quer dizer o quê? Primeiro encher a pista, pra depois nivelar com o rio. Era um absurdo o que acontecia. Isso foi sendo consertado depois, obviamente, torrado dinheiro público, em mais público, em mais público, em mais público. Até que isso aí foi relativamente consertado, e hoje a gente não vê um milésimo do que existia naquela época. Aquela época era terrível mesmo. A gente via ali, quem descia ali a Rebouças, pegava ali aquele viaduto, aquele túnel que fizeram ali na Rebouças. Eu me lembro que o prefeito ali na época, não lembro que veio logo depois da Marta, ele comentou ali que a Marta tinha construído aquele túnel pra aproximar uma área de alagamento mais rápido da outra área de alagamento. Porque ali alagava absolutamente tudo. Então realmente, essa é a realidade que era de São Paulo. Mas aí a gente começa a ver algumas coisas. Eu não vou comparar a questão de violência da Flórida com o estado de São Paulo, porque chega a ser covardia até a gente fazer um negócio desse. Mas não dá pra você comparar uma coisa com outra. Mas vamos falar de outras coisas, então? Vamos ver o quanto a gente é roubado em São Paulo? Só pra gente ter uma ideia. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho e eu vou colocar pra vocês. O custo da energia elétrica na Flórida é em média 0.135 centavos, ou seja, 13 centavos por kilowatt-hora. Certo? Em uma casa ali, uma casa pequena pra média ali, fica em torno de 165 dólares de energia elétrica mais ou menos por mês, e ele tá colocando aqui dois sites de referência pra esses valores ali na Flórida. Ok? Vamos ficar com esse número. Em média, 13 centavos por kilowatt-hora. Certo? Mas quando você vai pra São Paulo, eu fiz também essa pesquisa. A média de kilowatt-hora, do preço de kilowatt-hora pra São Paulo, é de 66 centavos de real. Um é 13 centavos de dólar, o outro é 66 centavos de real. Se nós transformarmos para o dólar de hoje, vai dar mais ou menos 12 centavos e 12,4 alguma coisa. Vai, 12 centavos. Ou seja, na Flórida, o kilowatt-hora custa 0,01 centavo a mais do que em São Paulo. Ok? Fiquem com esse número. Um custa 12 centavos, o outro custa 13 centavos. É um centavo a mais de diferença. Certo? Mas aí, a gente começa a questionar algumas outras coisas, que aí é onde vai chegar onde eu quero nesse vídeo. Na Flórida, você vai ter um imposto sobre o seu consumo na sua conta. E aí, você vai pagar o State Tax. O State Tax, você vai pagar 2,56% da conta total. O Sales Tax, você vai pagar 7% do valor da conta total. O Franchise Fee, ele fica entre 3% e 6%, dependendo da municipalidade. E o Utility Tax, vai também depender da municipalidade. Então, vamos colocar, nós temos aqui 3 principais impostos. 2,56%, 7%, que é o imposto estadual, e mais 3%. Certo? Vamos somar tudo? Vai dar 10, dá 12,56% de imposto. Ok? Na Flórida, 12,56%. Se nós formos para São Paulo, aí nós vamos ter uma situação um pouco diferente. Nós vamos ter um impacto do ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que varia de 12% a 25%. Ali, quando está mais alta, aplica-se as contas de energia de maior consumo. Então, acima de 200 KVA. Então, vamos tomar como referência 12, tá? Então, nós vamos dizer que a pessoa consuma menos. Então, 12%. Aí, nós temos o PIS, que é o Programa de Integração Social, que é de 1,65%. E depois, nós temos o COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que é mais 7,6%. Ou seja, em São Paulo, nós começamos a brincadeira, lembra que pode subir mais 13%, isso dependendo do seu consumo, tá? Mas nós começamos a brincadeira com 12, mais 1,65% são 13,65%. Com mais 7, são 27,6%. São 21,2%, se eu não me engano, 0,25%. Vai, 21%, o dobro do que a gente paga na Flórida. Aí, eu pergunto para você. Por que que mesmo nós pagando, nós estamos pagando o dobro em São Paulo, nós continuamos tendo os mesmos problemas de falta de energia elétrica por falta de estrutura? Nós pagamos por esta estrutura, nós custeamos esta estrutura. A Eletropaulo recebe bastante dinheiro aí dos cidadãos e dos moradores aí de São Paulo que pagam muito caro por energia elétrica, tá? Se você colocar custo de energia elétrica em outros países, você tem países aí onde o custo é muito, muito, muito mais barato, né? Mas, infelizmente, no Brasil a gente paga muito e a gente não vê o retorno desse tipo de situação. E aí eu pergunto para você, quem que paga essa conta aí? Quem que vai pagar esse prejuízo? Porque aí é fácil, né? É fácil a gente colocar a culpa no furacão. Quando nós estamos na Flórida, porque todo mundo viu aquilo ali, foi uma destruição realmente muito grande. Aquilo ali sai arrancando poste, sai arrancando fio, sai arrancando transformador. Tem uma série de coisas que são justificáveis. Mas em São Paulo, o que justifica esse tipo de situação, né? O que justificaria você ficar sem energia elétrica por tanto tempo, não podendo trabalhar, ou muitas vezes num desconforto absurdo dentro do seu escritório, ou da sua casa, às vezes com criança pequena. Eu vi uma moça que teve que ligar o aparelho da mãe dela no carro, né? Teve que pegar o plugue do acendedor de cigarro lá do carro, transformou em 110 volts, fez o gerador ali, o transformador, não sei como é que chama esse negócio, o inversor, eu acho que é isso aí. E aí ligou o aparelho da mãe dela no carro, pra poder salvar a vida da mãe dela. Será que vocês percebem por que que tantas e tantas vezes eu falo pra vocês que eu tô cansado de político? Dessas histórias, dessas mentiras, dessas fraudes mesmo que esses políticos cometem, prometendo um monte de coisa, e não vão fazer absolutamente nada. E as pessoas continuam olhando pra político e enxergando heróis ali, né? Como se, ah não, agora esse daqui é o meu herói, esse daqui é o malvadão, esse daqui é o que vai chegar lá e vai peitar todo mundo. Ele não vai peitar, ele vai chegar ali, ele vai entrar no esquema. Essa é a realidade. Se ele não entrar no esquema, ele vai ser excluído do esquema, vai ser caçado, possivelmente enxotado da política, e ainda vai sair como criminoso. Essa é a realidade do Brasil, né? Então, eu quis trazer esse comparativo aqui pra vocês, eu vou deixar essas informações aqui na descrição. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Eu sugiro que vocês pesquisem, dê uma outra comparada com outros lugares também, pra vocês verem qual é o tipo de revolta, eu diria, que eu tenho com esses políticos. Não só os brasileiros, de outros países também, mas a gente vê que, infelizmente, no Brasil, a política, ela tem criado falsos heróis que se intitulam salvadores, mas, na verdade, são lobos em pele de cordeiro que não fazem nada além de esfaquear os nossos bolsos. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado.